Por que você me liga e não fala nada? Só ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Sei que é você pela respiração Pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Ou não, foi só amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh não, melhor é vir aqui Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Ou não, foi só amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Melhor é vir aqui Então fala, 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 fala Anjo do meu coração Fala que me ama Alô, paixão, fala, 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 fala se me ama Ou não, foi só amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Ou não, melhor você vir aqui Obrigado